Vou chamar então o item de número 5, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região de Promissão, SERPRO, a vigorar a partir de 29 de maio de 2018. O diretor relator, Tiago de Barros Correia. A Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão, a SERPRO, a Permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende a cerca de 2 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 18 milhões. Em 22 de março de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões, e pela nova regra, os permissionários poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela B, seguindo a metodologia do PRORETE 8.4. A SERPRO optou por celebrar o termo aditivo contratual. A Resolução Homologatória nº 2.249, de 23 de maio de 2017, homologou as tarifas vigentes da SERPRO, que foram em médias reajustadas em 6,96% para baixo, sendo menos 2,37% relativos ao cálculo econômico e menos 4,59% aos componentes financeiros pertinentes. Naquela ocasião, o desconto para a compra de energia foi reduzido de 90,15% para 45,07% e já não havia desconto para o contrato do uso do sistema de distribuição. Em 24 de outubro de 2017, na 40ª reunião pública ordinária de diretoria, foi aprovado o submódulo 8.5 do PRORETE, que estabeleceu os procedimentos a serem aplicados no processo de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural, permissionárias e concessionárias de distribuição de energia. E dentre as principais alterações implementadas, destaque o submite de efeito ao consumidor máximo equivalente a 10% para retirada dos descontos incidentes da TE e na TUSD. E o valor da subvenção passará a contemplar o cálculo como componente financeiro e não mais como econômico. Por meio do ofício 9 de 2018, a permissionária solicitou um valor de parcela B total de R$ 8.213.033. Em 30 de abril de 2018, foi designado o diretor relator e a superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica 118 de 2018, consolidou o cálculo da revisão da SERPA. Em 15 de maio de 2018, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, se aprovado o reajuste, ora ainda em deliberação, será de 0,39%, sendo de menos 1,85% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,98% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Essa diferença bem expressiva também tem a ver com a distribuição das cargas. O efeito da retirada do gráfico 1 mostra esses itens de custo e a gente verifica que há um efeito da retirada dos financeiros anteriores, que aumenta a tarifa em 7,35 e o custo da aquisição de energia, que aumenta a tarifa para 17,64 pontos percentuais. Todos os demais itens são negativos. Tem um aqui pintado e cargas setoriais está pintado de azul, mas está com sinal negativo. Transporte cai, distribuição cai bastante e os companheiros financeiros desse exercício também. Aí dá um efeito médio de 0,39. A Trabela 2 apresenta esses números todos em destaque. Em relação à parcela B, de acordo com o Projet, a prevencionada pode solicitar o valor da parcela B limitado a um valor teto, que no caso da CEPA o limite é de R$ 7,541,000. Então a prevencionada solicitou um valor superior e por conta disso a gente considera o valor do limite. O gráfico 2 mostra a composição da parcela B. Então a operação de manutenção é 45%, investimentos, reservas e outras receitas é 55%. Relativamente à variação dos custos a parcelar, destaco nos encargos setorais, teve uma variação negativa de 3,17%, em comparação com os valores do último processo e teve um efeito recebido de menos 0,27 pontos percentuais. A variação da conta do desenvolvimento energético foi negativa em 17,12, correspondendo à participação de 0,91 pontos percentuais. A lei 13.360 estabelece que a partir da definição da subvenção de que trata o parágrafo 4 do artigo 9º, os descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural, concedidos para missionários nas tarifas de uso de sistema de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia elétrica serão reduzidos até a sua extinção, sendo essa redução limitada quando possível para efeito médio final, o processo tarifará em 10%, conforme o módulo 8,5 do PRORET. No entanto, o regulamento ainda prescreve que caso o processo resulte em valores superiores a 10%, sem alterações de desconto, não haverá redução. Tampouco serão dados novos descontos para atingir o limite. No presente caso, o processo a fim de atender a regulamentação de subvenção, os descontos sobre a custo GTE da CEP foram desconsiderados. Assim, o custo com o uso do sistema de distribuição variou 31,59 em relação ao processo anterior, contribuindo na RTA com menos 5,49. Basicamente, esse efeito decorre das novas tarifas de demanda de sua supridora publicadas em abril de 2018. A CEP é suprida atualmente pela CPFL e Paulista e a compra da energia variou 102,41% em relação ao processo anterior, o que contribuiu com reajuste tarifário de 17,64. Já essa variação decorre do aumento da tarifa de cumprimento homologado em 2018 para a supridora. Os gráficos 3 e 4 apresentam essa tarifa com os sem tributos, custo da distribuição sem tributos é 43,7%, custo da energia 35,7%, custo da transmissão 12,2% e os encargos setoriais fazem a diferença. Quando se considera os tributos, o ICMS e o PIS-COFINS representam 17%, o custo da distribuição 36%, custo da energia 30%, transmissão 10% e encargos setoriais 10%. No que diz respeito aos componentes financeiros, o próximo período tarifário destaca-se a participação do financeiro de repasso PIS-COFINS em 1,56% e, sobretudo, a compensação por baixa densidade de carga, que essa é aquela subvenção regulada e que teve um impacto de menos 4,44%. Quanto à subvenção da CDE para a baixa densidade de carga, o valor mensal de recursos da CDE está repassado pela CCE-ACERPO em relação às competências de mais de 2018 a 2019 vai ser de R$ 103.760,68, correspondendo a um total anual de R$ 1.245.000. Esse componente se destina a compensar o impacto tarifário da reduzir a densidade de carga do mercado das cooperativas de trificação rural, conforme a Lei nº 13.360. O gráfico 5 mostra a evolução das tarifas. A gente verifica que a tarifa da CERPO caminha por cima da tarifa da CPFL, está em R$ 504,96, mas bem por baixo da variação da inflação. Em relação à subvenção da DCEP aos descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE-ACERPO em relação ao período de competência de maio de 18 de abril de 2019 até o décimo dia último mês subsequente, que contempla o reajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre maio de 2017 e abril de 2018, será de R$ 460.680,78. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo número 48500-1808-2018, voto pela emissão da resolução homologatória, com uma minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de trificação rural da região de promissão, CERPO, a vigorar a partir de 29 de maio de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,39%, sendo menos 1,85% para os consumidores em alta tensão e 9,98% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de energia de uso e sistema de distribuição relativas ao suprimento da CERPO pela supridora CPFL Paulista, fixar o valor das cotas anuais das contas de movimento energético e do Proinfo, homologar o valor mensal dos recursos de CDE de R$ 664.660,78 a ser repassado pela CCE a CERPO, de modo a custear os descontos retirados da estoura tarifária, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 103.760,68, correspondente ao total anual de R$ 1.245.128,21, a ser repassado pela CCE a CERPO para compensar a reduzida densidade de carga do mercado dessa cooperativa. Eu voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletricação rural da região de promissão, CERPO, a vigorar a partir de 29 de maio de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,39%, sendo de menos 1,85% para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,98% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição, relativamente ao suprimento da CERPO pela supridora CPFL Paulista. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. Homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 464.680,00 a ser repassado pela CCE, a CERPO, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 103.760,68, correspondendo ao total anual de pouco mais de R$ 1.245.000,00 a ser repassado pela CCE, a CERPO, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado desta cooperativa. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.